Já começou este ano a Defensoria Pública Itinerante. Por meio desse projeto, os defensores públicos viajam até as cidades do interior para prestar assistência jurídica gratuita à população de baixa renda em ações como aposentadoria por idade ou invalidez e salário maternidade. O repórter Paulo LaSalve está ao vivo no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre o programa. Paulo, boa noite. Boa noite, Renato. O programa foi executado nesta semana na cidade de Campos Belos, em Goiás. A próxima cidade que vai receber a Defensoria Pública Itinerante é São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, além de comunidades quilombolas no estado do Maranhão. Quem vai dar mais detalhes sobre este trabalho é Antônio Carlos Roberto do Prado, defensor público federal aqui em Brasília. Boa noite, defensor. Por que estes municípios foram escolhidos? Como que eles foram selecionados pela Defensoria Pública? Boa noite. O critério ainda é aleatório. Não tem uma definição concreta. A Defensoria Pública da União ainda carece de uma estrutura adequada para atender todas as demandas necessárias e viu, nesse projeto itinerante, uma possibilidade de levar cidadania e de levar respostas de acesso aos processos de justiça, utilizando-se de defensores públicos federais abnegados, que se deslocam às cidades do interior, onde principalmente se tem demandas contidas muito fortes na área previdenciária. Tem sido então esse o critério aleatório, mas ao mesmo tempo, dependendo do interesse do município, da região ou das próprias comunidades, a Defensoria Pública pode organizar uma DPU itinerante de acordo com o interesse. Quais são os benefícios imediatos à população? São muitos. Eu acho que o principal deles é a questão da cidadania. Nessas comunidades interioranas, muitas vezes, o cidadão acaba vendo principalmente os seus direitos sendo brecados dentro de um formalismo, de um órgão público, e não consegue ter acesso à Defensoria Pública, porque ela, em muitos casos, ainda não existe lá, e com a ida do trabalho itinerante propicia a cidadania. Além disso, tem a resposta também de ordem econômica, que é bastante interessante. Como as causas são principalmente previdenciárias, a implantação de benefícios previdenciários de imediato naquela cidade, naquela comunidade, dá um retorno econômico muito forte ao próprio município, porque é um dinheiro que passa a circular, injetado no comércio, na movimentação de mercadorias. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho.